Olá, eu me chamo Hercy Souza, faço parte da Companhia Moderna de Dança. Venho falar para vocês sobre um projeto chamado Dança em Casa com a Companhia Moderna de Dança. Experimentações de movimento em tempos de isolamento. Ele é um projeto para levar um pouco do que a gente faz para as pessoas em casa. Ele é um projeto totalmente gratuito. Toda segunda-feira à noite, das 20 às 21, nós fazemos uma aula de um alongamento com movimentos, com percepção desse corpo, que eu acredito que é para tentar levar para a casa das pessoas um pouquinho de saúde, um pouco de sanidade, um pouquinho de movimento. É um projeto que já participou pessoas de várias partes do Brasil e até com participações de outros lugares como o Canadá. Eu acho que o nosso objetivo enquanto Companhia é a sensibilização das pessoas, principalmente em um período tão doloroso para todo mundo. Gratidão a todos que participaram, a todos que puderam e contribuíram para que este trabalho fosse concluído. Vamos começar a deitada, braços ao lado do corpo, pernas relaxadas, esticadas no chão. Pode fechar os olhinhos. Aproveita esse momento para tirar as tensões do corpo, percebe o peso do seu corpo, faz um mapeamento corporal, começando pela cabeça, até os dedinhos dos pés, sentindo como é que está cada pedacinho do seu corpo aí no chão. Eu escolhi trabalhar com a metodologia angelviana, na qual eu estou estudando atualmente, numa especialização no Rio de Janeiro, na faculdade angelviana. Essa metodologia, ela vai trabalhar a conscientização do movimento, estimulando a escuta do corpo, do seu próprio corpo e a escuta do outro. Também essa metodologia trabalha com a sensibilização corporal a partir dessa mobilidade dos ossos, dos músculos, das articulações e se sentir essas partes do corpo isoladas juntas. Então trabalha bastante essa sensibilização e promove um alto conhecimento. Além disso, é possível também promover um bem-estar do corpo. A partir dessa sensibilização do corpo, você vai se conhecendo melhor, conhecendo os pontos de tensão, os pontos de tensão, os pontos de relaxamento e aí você promove um bem-estar do seu corpo. Então a gente vai fazer essa aproximação do joelho esquerdo juntamente com a perna que está dobrada em cima. A gente vai aproximar do peito. Vamos tentar? Descolando o pé do chão. Isso é isso mesmo. Muito bom! Eu não queria fazer o movimento para que elas imitassem. Eu queria que todos os alunos buscassem o seu próprio caminho de realizar o movimento. Isso é uma coisa que acontece muito na metodologia angelviana. A gente não trabalha com imitação, mas sim com essa busca pelo caminho de realizar o movimento no seu corpo. Se eu visse alguma coisa errada, eu ia corrigindo, repetindo algumas instruções, alguns caminhos, algumas diretrizes e as pessoas iam se encontrando no exercício. Realmente eu senti diferença porque eu costumo ter problema na cervical esquerda aqui e após esses alongamentos eu realmente sinto a diferença. E elas passam realmente de forma bem clara e dá para eu mesmo sem ficar olhando na tela do celular eu consigo entender os movimentos. Eu agradeço muito essa ideia que tiveram e que possa estar prosseguindo. Eu acho que a gente presta até mais atenção no próprio corpo, na reação do próprio corpo quando você vai falando e a gente vai trabalhando o próprio corpo. É muito legal isso. Gostei, adorei isso. A gente fez uma conversa no final da aula e tive um retorno super positivo em relação a isso porque elas se preocuparam em sentir mais o seu corpo e não imitar o professor. Esse tipo de trabalho que estimula essa sensibilização corporal e essa escuta do corpo é extremamente necessário, principalmente em tempos de pandemia como esse que a gente está vivendo. E acredito muito que esse projeto tenha ajudado muito a realização desse autoconhecimento, dessa escuta corporal e também promovendo bem-estar para todo mundo. Podem deitar no cantinho aí de vocês, um cantinho bem confortável, um cantinho para você chamar de seu. O que eu propus para a turma foram algumas práticas inspiradas na yoga, a partir de exercícios, de dinâmicas, de posturas que eu aprendi e que eu experimentei na minha vivência na bolsa de sanduíche no Canadá. O nosso processo de preparação física, ele vinha a partir de posturas, de exercícios da yoga. Basicamente, a gente trabalha algumas dessas posturas e o nosso foco principal, eu sempre coloco isso, é se perceber entregue, presente, respirando. Então, a gente tem aí uma espécie de princípios que regem todos os exercícios. A gente tenta justamente praticar a postura, experimentar cada postura, mas não como um objetivo em si a ser alcançado. Não como algo a ser aprendido, mas algo a ser experimentado, a ser de toda forma vivenciado pelo corpo como uma experiência mesmo. Muito bem, meninas! A gente pega um pé, coloca aqui em cima e vamos massagear também para aquecer os pés, também para ativar essa parte que é tão exigida nossa, do dia a dia. Então, a gente manda, a gente amassa, a gente massageia justamente para ativar, para nutrir, para mandar esse sangue um pouco mais, esse ar também um pouco mais para os pés. A ideia mesmo é trabalhar a presença do corpo, essa presença que se alcança e se amadurece via respiração. Também perceber que limites esse corpo pode alcançar, que limites ele não pode alcançar por conta daquele dia específico, daquele momento que ele está vivendo aquela postura determinada. A gente também fala muito na questão da tranquilidade e do conforto. Então, cada postura a gente busca, claro que tem uma exigência física, corporal, emocional, psicológica, tudo está junto, né? Mas eu sempre busco conduzir as aulas tentando com que a turma, com que cada um e cada uma possa estar tranquilo e confortável dentro daquilo que está fazendo. Essas pessoas têm dado retornos muito positivos a nível de alongamento, a nível de sensação de bem-estar, de conforto, de relaxamento. É uma resposta que diz também para a gente que ao você se escutar, ao você experimentar aquilo que é muito próprio, que é você, que é o seu corpo, isso faz grandes diferenças para a gente, né? Isso faz grandes diferenças para a nossa vida. Aquele exercício que é com a cadeira e que eu tinha comentado aqui da última vez que estava trazendo desconforto para o finzinho das costelas e tudo. Hoje eu já consegui fazer bem, de um jeito bem mais confortável e respeitando também a respiração, de conseguir realmente respirar fundo e sentir mesmo isso e não mais ter tanta atenção para o desconforto. Eu acho que foi só mesmo, ou eu me adaptei à posição ou eu realmente encontrei o jeito, sei que foi bem mais confortável, foi bem mais tranquilo hoje. A forma, os exercícios, as posturas, eles são vazios, eles são só um caminho. Esse caminho, quem constrói, quem vai dizer como é, é cada um dos corpos que estão presentes, cada uma dessas pluralidades, desses universos que são cada um dos corpos que participam do projeto do alongamento com a gente. Ao chegar no terceiro módulo, essas pessoas já trazem uma certa bagagem de sensibilização corporal, de percepção das próprias partes e das potências dessas partes do seu corpo e elaboro o terceiro módulo pensando nisso. Então eu divido esse momento em quatro partes. Cada uma delas é referente a um determinado segmento do corpo. Então a ideia com essa divisão é conseguir focar a atenção dessas pessoas que estão conosco nas possibilidades de movimento que essas partes específicas nos oferecem. É claro que se eu estou desenvolvendo um trabalho de tronco, naturalmente a cintura vai mexer, o joelho vai mexer, mas o objetivo é focar a atenção naquelas determinadas partes do corpo que estão envoltas naquela seção, seja tronco, seja membros inferiores ou superiores, para desenvolver uma maior sensibilidade daquela área pensando nesse desenvolvimento que os três módulos têm articulados. Eu vou virar o tronco e o pé não vai fazer isso. O pé vai ficar parado no lugar. Certo? Bora tentar esse segundo, vai. Abriu os braços lateral. Ah, importante! Deixa as pernas na direção do quadril, tá? Não deixa nem muito fechado, nem muito aberto. Tenta deixar os pés bem paralelos. Vamos lá. Abriu. E foi. Para um lado. E para o outro. Esses exercícios, eles visam realmente abrir os espaços, aí falando de tronco, né? Que é o momento em que a gente está desenvolvendo do módulo, que é a primeira parte. O objetivo, nesse caso, é realmente abrir os espaços, sensibilizar, fazer com que essa própria excepção das pessoas seja ativada, e fazendo essa culminância do trabalho desenvolvido ao longo do semestre. A minha cervical estava doendo. Ela melhorou. Melhorou mesmo. Relaxou. Do lado esquerdo. Que a gente tensiona muito aqui, né? É. Estava com dor também. Aqui, né? Do lado direito. Parecia um toxicólogo. Já melhorei. Eu espero que os outros módulos também sejam muito gratificantes e possam ser bem aproveitados por essas pessoas, desenvolvendo não só essa sensibilidade, mas também trazendo um momento de prazer, um momento de relaxamento, para que elas possam ter uma semana toda pela frente de atividade, de cotidiano, e quando chega no momento da nossa prática, a gente se volta para si mesmo, volta para o nosso corpo e desenvolve um pouquinho mais dessa sensibilidade. Obrigada, gente. Foi ótimo. Adorei, viu? Eu também. Obrigada. Valeu. Então é isso, meus amores. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Quero agradecer aí a paciência, que eu sei que é bem diferente, né? Mas é isso. E vamos nos sensibilizar mais, né? Aproveitar esse momento de segunda-feira para a gente nos sensibilizar cada vez mais. Beijo. Beijo, gente. Beijo, Paula. Obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.